As revelações do Sagrado Coração de Jesus a Santa Josefa Menendez, volume 1 Olá amigos, eu sou Marcos Tadeu, vidente dos Sagrados Corações Unidos de Jacareí, São Paulo. Obedecendo a ordem da Mãe de Deus, que me mandou divulgar não só as mensagens que ela me dá aqui nas aparições de Jacareí, mas todas as mensagens que ela e nosso Senhor deram em todas as suas aparições do mundo todo, ofereço então para vocês esse primeiro volume das mensagens, das revelações de Nosso Senhor e também de Maria Santíssima a Santa Josefa Menendez na França. Junto agora com vocês, vamos entrar na maravilhosa história desta grande santa, desta grande alma, desta grande mensageira do coração de Jesus para o mundo inteiro. Em 27 de dezembro de 1923, morria santamente aos 33 anos no convento dos Forlans, em Poitiers, a irmã Josefa Menendez. Humilde irmã coadjutora da Sociedade do Sagrado Coração, tendo vivido muito obscuramente apenas 4 anos na vida religiosa, era dessas cujo nome o mundo continuaria a ignorar e cuja lembrança, mesmo entre suas irmãs de hábito, deveria apagar-se rapidamente. Mas, nosso Senhor, que jamais permite que suas obras sejam completamente esquecidas e pisadas pelos pés dos homens e dos sacerdotes e maus bispos que desprezam as suas manifestações, faz ao contrário com que quase 100 anos depois surjam novos apóstolos pelo mundo todo a divulgar a sua mensagem. E eu tenho a grande alegria de ser um desses apóstolos que resgata, que ressuscita, que divulga estas mensagens de Nosso Senhor dadas a Santa Josefa Menendez para todos vocês. E vocês que me ouvem, também têm a grande graça de, a partir de agora, também se tornarem apóstolos destas mensagens. Deus é tão cheio de amor pelos seus filhos que não cessa de manifestá-lo à sua criatura amada. Pois tudo aqui fala da maravilhosa providência de amor que Deus exerce sobre o homem. A Sagrada Escritura Nolo representa nos salmos, seguindo com vigilância, sempre alerta os filhos dos homens, perscrutando-lhes atentamente as ações e respondendo-lhes aos mínimos gestos de oração. Inclinado com amor sobre seus filhos revoltados, fala-lhes desde o princípio, pela voz de seus prodígios e de seus profetas, até o dia em que, encarnando-se Ele próprio e humanando-se no seio da Virgem Maria, veio dizer aos homens, em linguagem humana, o grande amor que lhe enche o coração. E Jesus, o verbo encarnado, transmitiu aos homens a mensagem que Ele próprio recebera do Pai. Eu vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Ele é, porém, insondável em riqueza. Por isso, é muita mesquinharia dizer que nosso Senhor disse tudo no Evangelho e com a morte do último apóstolo, tudo o que Ele tinha a dizer foi encerrado. Os padres, bispos e teólogos que isto afirmam, reduzem Deus ao seu próprio tamanho, ou sejam, ou seja, amesquinham Deus. Deus é imenso, Deus é livre, Deus é soberano, tem vontade própria, não obedece a homem nenhum e, por isso, pode se manifestar quanto quiser, como quiser, da forma que quiser e a quem quiser. E foi isto mesmo que Ele fez ao longo de toda a história. Ele é tão rico e os homens, sob o ponto de vista religioso, tão desatentos, superficiais, mesquinhos e miseráveis, que não sabem ler a fundo esse Evangelho de amor, que precisa ser penetrado, assim como outrora, na antiga lei, enviava Deus profetas para reavivar a fé e a esperança de seu povo e também para lhe dar a conhecer a sua vontade atual. Assim também, suscita Cristo, de tempos em tempos, almas às quais confia a missão de explicar aos homens suas palavras e de revelar sua profundeza e sentido escondido. Por isso, Cristo é Deus conosco hoje e não é o Deus que foi conosco dois mil anos atrás. Ele é o Deus conosco hoje. Outrora, na manhã de Páscoa, foi a Maria Madalena que encarregou de levar aos apóstolos a notícia da sua ressurreição gloriosa e, desde então, no correr dos tempos, é também, muitas vezes, através de humildes e pobres mulheres, que há de transmitir ao mundo as suas mais importantes vontades. Para não citar, senão as principais santas mulheres, por meio de Santa Juliana de Monte Cornilon, instituiu na igreja a Festa do Corpo de Deus e renovou a devoção ao Santíssimo Sacramento. Por meio de Santa Margarida Maria, deu incremento à devoção ao Sagrado Coração, que tomou sentido novo e novo alcance. Por meio de Santa Teresinha do Menino Jesus, repetiu ao mundo, que parecia tê-lo esquecido, o mérito e o valor do estado de infância espiritual. E assim por diante, através de Santas Gertrudes e de tantas outras santas, ele também sublinhou a grandeza de seu amor e aspectos de sua pessoa adorável, que, para os homens, eram desconhecidos. Assim, ele também agiu com a irmã Josefa. As três primeiras receberam da igreja, com a canonização, o reconhecimento oficial de sua missão. Mas com a irmã Josefa, isso ainda não aconteceu. Pelo contrário, a igreja não só não reconheceu a sua missão, como deixou com que essas mensagens caíssem completamente no esquecimento e fossem soterradas com grossas pás de desprezo, indiferença, incredulidade e frieza. Eis por que agora é tão necessário ressuscitar esta mensagem do Sagrado Coração de Jesus a Santa Josefa, dando-a a conhecer ao mundo inteiro. E que alegria para o meu coração eu poder fazer isto para todos vocês, meus queridos ouvintes. juntos, nós vamos ressuscitar a chama desta mensagem e vamos acendê-la nos corações de todos os homens, de todas as almas do mundo inteiro. Foi pouco a pouco que Nosso Senhor revelou a Santa Josefa Menendez a sua missão. Já muitas vezes lhe dissera que queria servir-se dela para realizar seus desígnios e para salvar muitas almas que tão caro lhe haviam custado. A 24 de fevereiro de 1921, à noite, na hora santa, o apelo de Nosso Senhor é renovado de modo explícito, disse ele a ela. O mundo não conhece a misericórdia do meu coração, Josefa. Quero servir-me de Ti para torná-la conhecida. Quero Te apóstola de minha bondade e minha misericórdia. Eu te ensinarei, Tu esquece-te a Ti mesma. E como Josefa lhe exprimisse seus temores, Ama minha filha e nada receis, respondeu-lhe ele, respondeu-lhe o coração de Jesus. Quero o que não queres, Josefa, mas posso o que não podes. Não te pertence escolher. Abandona-te a mim tão somente. Alguns meses mais tarde, na segunda-feira, 11 de junho de 1921, poucos dias depois da festa do Sagrado Coração, em que recebera graças abundantes, Nosso Senhor diz-lhe, Recorda minhas palavras e crê nelas. O único desejo de meu coração é aprisionar-te e afogar-te em meu amor, fazer de Tua pequenez e de Tua fragilidade um canal de misericórdia para muitas almas que se salvarão por Teu intermédio. Mais tarde, descobrir-te-ei os ardentes segredos de meu coração e servirão para o bem de almas numerosas. Desejo que escrevas e que guardes tudo o que eu te disser. Tudo se lerá quando estiveres no céu. Não são Teus méritos que me inclinam a servir-me de Ti, mas quero que as almas vejam como o meu poder se serve de instrumentos pobres e miseráveis. E como Josefa lhe perguntasse se deveria dizer mesmo aquilo à sua superiora, ele respondeu, Escreve e ler-se-á depois de Tua morte. Assim, o desígnio do Senhor torna-se definido. Escolheu Josefa ao mesmo tempo como vítima pelas almas e, em particular, pelas almas consagradas, que são, na maioria das vezes, traidoras do amor que as escolheu, e como anunciadora de uma mensagem de misericórdia e de amor que ele dirige ao mundo. É dupla sua missão. Deve ser vítima e mensageira. E essas duas missões estão em estreita relação uma com a outra. É por ser vítima que é mensageira e é por ser mensageira que precisa ser. Uma vítima é essencialmente uma alma imolada e geralmente uma espiadora. Embora rigorosamente falando, qualquer um se possa oferecer como vítima para dar alegria e glória a Deus com seus sacrifícios voluntários, na maioria dos casos, Deus só atrai a esse caminho as almas a quem confia a missão de serem medianeiras. Devem sofrer e espiar por outros a quem sua imolação aproveitará. Seja atraindo sobre eles graças de misericórdia, seja cobrindo-lhes os pecados aos olhos da justiça divina. Daí infere que ninguém se poderia meter por si mesmo em tal missão. Ninguém se poderia meter por si mesmo em tal missão. Para se interpor entre Deus e a criatura é preciso o beneplácito divino. Que valor teria a intercessão de alguém que Deus recusasse a escutar? Já no Antigo Testamento não se podiam oferecer a Deus vítimas quaisquer. Para serem aceitas pelo Altíssimo deviam ser de tal ou tal espécie claramente designada. Deviam ser imaculadas e estar na força da primeira idade, na juventude. Deviam, sobretudo, ser oferecidas e segundo um rito prescrito. E esses mesmos ritos, rigorosamente exigidos e observados, significavam os sentimentos que deviam animar tanto o sacerdote que molava quanto aquele que dava a vítima. No Novo Testamento, tendo o novo sacrifício substituído os antigos, Jesus Cristo é a única vítima e seu sacrifício tem valor, não mais somente representativo, mas real e infinito. Se, pois, nosso Senhor quer associar a si outras vítimas, elas deverão, para entrar no seu sacrifício, fazer uma só coisa com ele e participar dos seus sentimentos, e por conseguinte, só poderão ser pessoas humanas, dotadas de inteligência e de vontade. Essas pessoas escolhem-as ele próprio, e, por serem livres, pede-lhes sua aceitação voluntária. Dando-lhe-a, ela se põe à sua mercê, e ele, então, delas usa de modo soberano. Assimilada a Cristo e transformada nele, a alma vítima exprime diante do Pai Celeste os sentimentos de Cristo Jesus, e, diante de Cristo, os sentimentos que deveriam ter os homens que ela representa. Mantém-se em estado de humilhação, de penitência, de expiação. Justamente por causa de sua identificação com Jesus Cristo, participará intimamente da sua dolorosa paixão. Sofrer-lhe-á os tormentos e as agonias, em diversos graus e modos diferentes, mas, em geral, sobre-humanos. Espiando por certos pecadores claramente designados, sofrerá justas penas de seus crimes, doenças, provas de todo gênero, e mesmo perseguições do demônio, do qual se torna, às vezes, mero joquete. Foi o caso da irmã Josefa, em raro grau. É vítima, por desejo expresso de nosso Senhor, e seluar de maneira total, não somente quanto a todo o seu ser inteiramente voltado à imolação, mas segundo todas as modalidades que comportam os diversos atributos de Deus, aos quais foi especialmente oferecida. Santa Teresinha do Menino Jesus ofereceu-se como vítima ao amor misericordioso. Maria Desvalet especializou-se como vítima oferecida à justiça e à misericórdia. O mesmo se dá com a irmã Josefa, e Nosso Senhor lhe detalha expressamente, melhor do que fizera, com Santa Margarida Maria, o que fez. Escolhi-te como vítima do meu coração. És a vítima de meu amor, de meu amor e de minha misericórdia. Quero que sejas a vítima da divina justiça e o alívio de meu coração. Sofres em toda a tua alma e em teu corpo, porque és vítima de minha alma e de meu corpo. Como não sofrerias em teu coração, se te escolhi como vítima de meu coração? Minha filha, ama, sofre, obedece. Assim poderei realizar em ti meus desígnios. Como vítima do coração de Jesus, ela sofre para consolar aquele coração ferido pela ingratidão dos homens. Como vítima de amor e misericórdia, ela sofre para que o amor misericordioso de Jesus possa inundar de graças os pecadores tão amados por Ele. Como vítima da justiça divina, carrega o peso das reprovações divinas e espia por tantas almas criminosas que lhe deverão a salvação. Sua missão a requer em estado de perpétua imolação. Nosso Senhor não lhe esconde isso. Quanto a ti, viverás na mais completa obscuridade, Josefa. Mas, por seres vítima por mim escolhida, sofrerás, e abismada no sofrimento, morrerás. Não procures repouso nem alívio, não os acharás, pois assim eu determinei. Meu amor te sustentará. Nunca te ei. Para fazê-la sofrer assim, entretanto, Nosso Senhor lhe pedirá prévio consentimento. Soberano, embora, inclina-se diante do livre-arbítrio que deixou a sua criatura. Tu queres? Eu sim. Muitas vezes ainda, Josefa se furtará. Jesus, então, se retira e será preciso chamá-lo repetidamente para que ele venha dar, afinal, o que havia apenas proposto. Na maioria das vezes, ela aceita, e com que generosidade ela aceita. Ofereci-me a seu serviço, dirá ela mais tarde, para que disponha de mim como quiser. Deus sabe, então, que pode operar a vontade, e ele repete sempre. Sou teu Deus. Tu me pertences, Josefa. Tu te entregaste. De agora em diante, nada mais me poderás recusar. Se não te entregares a minha vontade, que queres que eu faça? Josefa, dá-me teu coração, e nada me recuses. Não me recuses nada. Ela se entrega, e como o mestre, será vítima voluntariamente oferecida. Ofereceu-se porque quis. Como ele também, será ela a vítima pura. Não se pode espiar pelos outros, quando se tem pecados, que espiar por si mesma. E Deus, desde o nascimento de Josefa, cercou-a de pureza. Não se vê na sua vida, falta alguma realmente consentida. Suas maiores infidelidades, segundo sua própria declaração, foram demoras em responder aos apelos da graça. Hesitações diante da missão que a desconcertava. Nada, portanto, que pudesse manchar, por pouco que fosse, seu coração e sua alma. Nosso Senhor, velava-se osamente, por sua pureza de alma. Josefa, quero-te tão esquecida de ti mesma, e tão abandonada a minha vontade, que não permitirei a menor imperfeição, sem te prevenir. Frequentemente, quando lhe pede que se ponha em estado de vítima, começa conferindo-lhe a graça de purificação total. Agora, sofre por mim, Josefa, mas antes, deixarei cair sobre tua alma a flecha de amor que a purificará, pois é preciso que sejas pura como devem ser as minhas vítimas. Não encontrando obra de expiação a realizar, o sofrimento que se lançar sobre essa pureza irá levar a outras almas seus frutos de salvação. Como todas as vítimas autênticas, seus sofrimentos terão duplo caráter. Vítima escolhida pelo próprio Cristo para continuar a perfazer a sua obra redentora, Josefa deverá estar em união perfeita com o Cristo Redentor e participar de sua paixão, suportando os mesmos sofrimentos que ele. Vítima expiadora dos pecados dos outros, seus sofrimentos estarão em relação direta com os pecados expiados. Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Nasceu Josefa Menendez em Madri a 4 de fevereiro de 1890 e foi batizada no dia 9 na igreja de São Lourenço com os nomes caros a sua fé de Maria Josefa. Seu pai, Leonardo Menendez, era oriundo de Madri. Correra-lhe dolorosa a infância. A mãe, viúva desde o nascimento do menino, contraíra novo casamento e não encontrando ele mais no lar, a afeição de que necessitava, fora confiado aos padres das escolas pias. Tinha 17 anos quando lhe morreu essa mãe tão ternamente amada. Leonardo Menendez sentiu amargamente a sua perda e para esquecer a solidão que sofria, alistou-se no exército. Foi querido pelos chefes que logo lhe descobriram e apreciaram as aptidões artísticas. Nomeado decorador no museu de artilharia, Leonardo adquiriu certo nome. Mais tarde, gostava de contar aos filhos como não havia festa militar sem que presidisse as ornamentações, fosse no Palácio Real, fosse na Catedral de Santo Isidoro ou em qualquer outra parte. Realmente, ele era um virtuoso. No dia 11 de fevereiro de 1888, casava-se com Lúcia del Moral, nascida em Luches, pequena cidade perto de Madrid. Alma de fé e de dever Lúcia entregou-se toda a nova vida e a educação dos filhos, com o que Deus não tardou a abençoar o jovem lar. Um pequeno, Francisco, chamado ao céu em terra e idade, deixou logo a Josefa ao lugar de primogênita na família cristã, sobre a qual descera com ela a predileção divina. Três outras irmãs, Mercedes, Carmen e Ângela, vieram pouco a pouco completar o círculo de família, enquanto o segundo irmãozinho, Leonardo, morria com alguns meses de idade apenas. Graças ao trabalho do pai, enérgico e inteligente, certo bem-estar cercou os primeiros anos de Josefa, que se escoaram felizes e despreocupados. As crianças cresciam em atmosfera de fé, alegria, trabalho e caridade, onde desabrochavam as almas sem esforço. Com a idade de cinco anos, recebeu a menina o sacramento da confirmação e apoderou-se então o Espírito Santo do pequeno instrumento que iria tornar-se tão dócil à ação de Deus. O reverendíssimo religioso Frei Rubio, grande zelador da devoção ao Sagrado Coração e que mais tarde entraria na companhia de Jesus, recebeu as primeiras confidências dessa alma privilegiada. Aos sete anos, fez a primeira confissão. E na primeira sexta-feira do mês, data memorável na sua vida, sobre a qual escreveu, 3 de outubro de 1897, minha primeira confissão. Ah, se eu tivesse ainda a mesma contrição que nesse dia, escreveu Josefa. Desde então, seu confessor, impressionado com as aptidões sobrenaturais da menina, iniciou-a numa vida interior proporcionada à sua idade. Ensinou-lhe a ir semeando, pelo dia afora, jaculatórias cada vez mais numerosas. E Josefa habituou-se, pouco a pouco, a conversar incessantemente com o hóspede escondido em sua alma. O Frei Rubio quis também encaminhá-la à oração mental e, pelos dez anos, quando já sabia ler, deu-lhe El Quarto de Hora de Santa Teresa, pequeno livro de meditações simples e curtas que a encantavam. O reverendíssimo Frei explicou-lhe como ler lentamente, refletir, falar com Nosso Senhor, dizer-lhe de seu amor e nunca terminar sem tomar uma pequena resolução prática para o dia. Josefa não faltou mais ao encontro matinal com aquele que já possuía todo o seu coração, Jesus. Achava minhas delícias nesse livrinho, dirá ela mais tarde, principalmente quando tratava do menino Jesus e da paixão. Nele descobria muita coisa para dizer a Jesus. Gostava também das passagens sobre o reino, a eleição de vida e dizia comigo mesma, Hei de ser dele, mas não sabia como. Ajuizada e alegre, caráter vivo e brioso por natureza, bem fazia valer o título de mais velha. A mãe descansava nela e o pai tinha preferência pela sua pequena imperatriz, como a chamava. Dava-lhe muitas provas de confiança e lugar de destaque. Bem sabiam as irmãs que ele nada lhe recusava e aproveitavam para fazer passar por elas seus pedidos. Todos os domingos esse bom pai gostava de levar a pequena família à missa cantada. Antes de sair, não deixava de distribuir a cada filha algumas moedinhas para ensinar-lhes a dar esmola aos pobres, tornando-se assim bem conhecidas pelos pobres do bairro. Se fazia bom tempo, conta uma das irmãs de Josefa, as tardes de domingo passavam-se em passeios campestres. Se o tempo era mau, ficávamos em casa, onde meu pai organizava jogos e os partilhava conosco até a hora do terço, que recitávamos todos juntos. Leonardo mesmo quis ser o primeiro mestre de Josefa, e encantado com seus rápidos progressos, pensava em caminhá-la para a carreira do ensino. Nosso Senhor tinha, porém, outros desígnios, e preparava secretamente o caminho de sua escolha. O encontro eucarístico ia marcar a primeira etapa e selar a união precoce entre a criança e o amigo dos corações puros. Em fevereiro de 1901, aos 11 anos de idade, foi admitida no grupo de meninas, que no convento das reparadoras se reunia todas as tardes para a preparação da primeira comunhão. E foi assim que, no dia 19 de março, Josefa fez, finalmente, a sua primeira comunhão. Josefa, já nesta época, ao fazer um retiro para a primeira comunhão, começou já a ouvir a voz do seu esposo. No segundo dia, já, daquele retiro, foi Jesus que, vindo a ela todo cheio de luz, naquele retiro, ele me disse, Filha, quero que sejas toda a minha. Não posso dizer o que se passou em mim, mas saí da capela decidida a ser muito boa. Eu não sabia o que era vocação. Pensava que as religiosas não eram pessoas da terra, mas, desde então, senti em mim uma coisa especial que não mais me deixou. Compreendi depois que isso era a minha vocação. No terceiro dia desse retiro, renovei minha resolução e, no dia feliz da minha primeira comunhão, fiz esta pequena consagração que me brotou espontaneamente do fundo da alma. Hoje, 19 de março de 1901, prometi a Jesus, diante do céu e da terra, tomando como testemunhas a minha mãe, a Virgem Santíssima, e meu pai e advogado, São José, guardar sempre a preciosa virtude da virgindade, não tendo outro desejo senão o de agradar a Jesus, e outro medo, senão o de lhe desagradar. Ensinai-me, meu Deus, como vós quereis que eu seja vossa da maneira mais perfeita, a fim de vos amar sempre e de nunca vos ofender. É o que desejo hoje, dia da minha primeira comunhão, ó Virgem Santíssima. Eu vou-lhe peço hoje, que é festa do vosso esposo São José, vossa filha que vos ama, Josefa Menendez. Escrevi isto, conta-nos Josefa, e desde então, cada vez que comungava, repetia-o a nosso Senhor. Quando disse ao meu confessor o que tinha feito, ele me explicou que as meninas não devem prometer, se não serem muito boas, e queria que eu rasgasse o papel. Mas eu não podia, e repetia, Senhor, é deste dia em diante que sou vossa e para sempre. Josefa conservou preciosamente esse testemunho de seu primeiro oferecimento. O papel amarelado, coberto pela desajeitada caligrafia infantil, ficou sendo até a morte o tesouro de sua fidelidade. Depois disso, Josefa passou alguns anos fora de casa, estudando numa escola religiosa. Pelos treze anos, Josefa voltou à casa. Tinha feito muito bem os seus estudos, sua inteligência e suas aptidões logo despertaram a atenção das mestras. Os dedos ágeis e habilidosos realizavam pequenas maravilhas, e o trabalho, coroado de êxito, valia-lhe todos os anos diplomas de honra na escola do fomento delas artes. Por essa época, um acidente, sobrevindo ao seu pai, determinou-lhes a entrada para a escola das religiosas do Sagrado Coração. Era o ano em que a Santíssima Virgem, sob o título de Imaculada Conceição, acabava de ser escolhida pela tão católica Espanha como padroeira dos regimentos de infantaria. Celebrar-se-ia a missa campal no Parque do Palácio Real. Leonardo, sob os olhos interessados do jovem rei Afonso XIII, trabalhava na decoração do altar. Súbito, para reter uma ferramenta que poderia tombando, ferir o príncipe, fez um movimento brusco e perdeu o equilíbrio. Caiu dos andaimes e quebrou um braço. O rei, comovido com o gesto que o preservara, quis encarregar-se da educação das meninas. Ofereceu ao decorador colocá-las nas damas inglesas de instituição real. Mas Leonardo, embora sensibilizado pela bondade do monarca, não consentiu em separar-se de suas filhas. Preferiu pô-las na escola do Sagrado Coração, próxima de sua casa. As duas pequenas entraram para o colégio cheias de alegria, enquanto Josefa experimentava o que havia de mais suave e forte na intimidade familiar. A capela de Leganitos tornou-se desde então sua atração cotidiana. No segredo do tabernáculo da capela, Jesus já orientava para seu coração a criança tão simples que o encantara. A felicidade iluminava ainda o interior pacífico da família. A pequena imperatriz guardava lugar de escol na afeição dos seus, sendo a mais dedicada das filhas e a melhor das irmãs. Tudo era simples na união familiar, e as mais suaves alegrias traziam o cunho da fé que as impregnava. A grande recompensa das meninas era, nesse tempo, visitar a priora do Carmelo de Luxes, sua tia materna. Eram recebidas como princesas no apartamento do capelão. Incursões na biblioteca puseram-nas de posse da regra que liam com prazer. Sua grande alegria era brincar de Carmelo, salmodeando o ofício, imitavam de longe as penitências do claustro. José entusiasmava as irmãs, mas na sua alma encontrava neste Carmelo improvisado algo mais que brincadeira favorita. Seus pais, que se orgulhavam de seu jeito e de seu gosto pela costura, fizeram questão que acabasse a formação numa oficina. Teve que sofrer nesse ambiente a sas leviano, mas seu coração conservava-se firme, e sua alma auria todas as manhãs, na comunhão corajosamente alcançada, a força de permanecer pura. Atravessei muitos perigos, escreve ainda, mas Deus guardou-me sempre no meio das conversas tão más da oficina. Quantas vezes chorava, ouvindo coisas que me perturbavam, mas sempre achei força e consolo no meu Deus. Nada, ninguém me fez jamais mudar, nem duvidar que Jesus me quisesse só para si. No domingo, conta a irmã. Ia muitas vezes a um patronato cuja presidente era a senhora Maria, filha do proprietário da casa em que morávamos. Era uma alma toda de Deus, que consagrava grande parte da fortuna às obras de caridade. As tardes de domingo passavam-se alegres e utilmente, e muitas meninas encontravam, nesse abrigo, a salvaguarda de suas almas. Josefa trazia-lhe ardor, esquecimento de si, iniciativa inteligente. Assim, a benfeitora, que lhe conhecia e apreciava a virtude, dava-lhe sempre nas pequenas regras. O tempo passava assim para Josefa, dividido entre a vida de família, trabalho na oficina e exercício de caridade com os pobres. A austera lei do amor divino ia em breve imprimir-se nessa existência em flor. Era preciso que o vento da tribulação passasse sobre a frágil planta para prová-la e firmá-la. Não duvides nunca do amor do meu coração, dirá mais tarde o amigo divino a Josefa. Pouco importa que o vento te sacuda mais de uma vez. Fixei, eu mesmo, a raiz de tua pequenez na terra do meu coração, Josefa. Oитermen OÈ OÊ OÊ OÎ OÊ OÊ Amém. O sofrimento que devia marcar com seu vinco a vida de Josefa não tardou a vir instalar-se no lar que o ignorava até então. Foi recebido em paz pelos simples e amigos de Deus. Josefa aprendeu a sofrer como aprender a amar e seu coração abriu-se à escola do sacrifício e da dor. Seu caráter ia assim abrandar-se, sua natureza dominar-se, sua alma robustecer-se em contato com a cruz, adquirindo maturidade no amor sem nada perder do ardor juvenil. Em 1907, entrava a morte na sua casa. Carmen, uma das irmãzinhas de 12 anos apenas, voava ao paraíso e poucos dias depois a avó materna seguia a criança ao túmulo. O desaparecimento de Carmencita foi um golpe terrível para o coração dos pais. Lutaram contra a dor, mas era-lhe superior às suas forças. Alguns meses depois, a febre tifoide prostrava a mãe e o pai era atacado de congestão pulmonar. Josefa, apoiada na fé e na vida profunda de sua alma, revelou coragem. Deixou o trabalho da oficina, fez-se enfermeira dos queridos doentes e calculou, sem esmorecer, a tarefa que lhe pesava aos ombros. Multiplicavam-se os tratamentos dispendiosos. Era preciso atender as necessidades das irmãzinhas e as reservas de pressa se esgotaram. A pobreza instalava-se assim na casa desolada. Josefa abraçou-a corajosamente. Durante quarenta dias, experimentou todas as angústias, privações, inquietudes de coração e o peso da responsabilidade que arcava sozinha. Dizíamos todas as três num colchão no chão, dizia. O nosso médico, muito bom, queria transportar nossos pais para um hospital, mas eu jamais consentiria, certa de que a providência viria socorrer-nos. E veio, com efeito, através das madres do sagrado coração. Santa Madalena Sofia também se inclinou sobre a família em que crescia, na sombra, aquela que deveria ser um dia sua filha privilegiada. No curso de uma novena fundadora do sagrado coração, Santa Madalena Sofia Barat, uma noite, a doente, cujo estado não permitia mais esperança, chamou as filhas. Não chorem, disse-lhes. Disse-lhes a bem-aventurada madre, veio assegurar-me que não morrerei, porque vocês ainda precisam de mim. Nunca soubemos o que se tinha passado, dizia mais tarde Josefa, mas o certo é que no dia seguinte estava fora de perigo. O pai também se levantou, mas dali em diante não recobrou o antigo vigor e não voltou ao trabalho. Desde então, desapareceu o bem-estar da casa e Josefa entregou-se, generosamente, ao dever que a solicitava. Tratou de sustentar a família com o trabalho da costura, ficando ao mesmo tempo ao lado dos pais para cuidar-lhes da saúde. As religiosas do sagrado coração velavam discretamente sobre aquela atraente família. Josefa não tinha máquina de costura, porque seus magros recursos não lhe o permitiam. Pediu-lhe que a usasse durante algum tempo como experiência e deu-lhe milhares de escapulares do sagrado coração a fazer para os soldados de Melila. Quando Josefa quis devolver a máquina a Leganitos, a reverenda madre não quis aceitá-la, dizendo que tantos escapulários a tinham pago de sobra. O delicado coração de Pepa ficou profundamente sensibilizado e essa generosidade que sentia aurida no coração de Jesus, apegou-a de tal modo a sociedade do sagrado coração que não tinha outro desejo, senão de para lá entrar. Chegava-lhe, pouco a pouco, trabalho de todos os lados. Espalhava-se sua fama de costureira. Breve, apesar do auxílio da irmã Mercedes, em dias laboriosos, serões prolongados já não conseguiam atender a tanta freguesia. Foi preciso organizar uma oficina, onde reunia jovens operárias. De pé, já às seis horas, iam as duas irmãs à missa no sagrado coração e punham-se ao trabalho até meio-dia. Depois da refeição, seguida de uma hora de oração, recebiam as aprendizes e toda a tarde passavam na labuta. Reinava grande animação no pequenino grupo, pois o caráter jovial de Josefa alegrava o trabalho das suas auxiliares, enquanto que, por meio de pequenas delicadezas, procurava agradar a todas. Mas tinha consciência da responsabilidade e, com suave firmeza, exigia ordem e perfeição. O terço, em comum, recitava-se à tarde e terminava com várias orações brotadas do fervor de Josefa. Aos sábados, acabado o dia, iam as duas irmãs confessar-se na igreja e Josefa encontrava a direção segura e forte de um bom religioso que ali havia e que a seguia com interesse paternal desde os seus primeiros anos de vida. Aos domingos, conta a irmã, toda a família levantava-se cedo para assistir a várias missas. À tarde, Pepa e eu íamos ver as Madres do Sagrado Coração das três casas de Madri e depois nossos pais vinham conosco a bênção do Santíssimo Sacramento em Leganitos. Quando tinham que sair, as duas irmãs iam sempre juntas. Era o momento das conversas íntimas que não podiam fazer em casa. Vocação era o assunto predileto. Ambas haviam recebido o chamado divino, mas a mãe não as podia ouvir sem lágrimas e decidiram que não se falaria mais disso em família. Certo dia, escreve Mercedes, Pepa, esse era o apelido de Josefa, disse-me que queria ser religiosa, mas longe da pátria, a fim de oferecer a nosso Senhor um sacrifício mais completo. Como eu não concordasse, respondeu-me que para Deus tudo era pouco. Apesar de um caráter grave, estava sempre alegre e quando a tarefa se tornava menos austera, sua energia e abnegação davam conta da obrigação. Pouco a pouco voltou o riso ao lar, mas não durou a estiada e em 1910 o pai sucumbia numa crise de coração. Durante a última doença, a mulher não o deixava dia e noite, nada poupando que pudesse aliviá-lo. Um dia, indo comprar-lhe um remédio, viu numa loja exposta no meio de velharias uma bela imagem do Sagrado Coração. Comoveu-se e desejou comprá-la, pensando na alegria dos seus e no amor de que o Sagrado Coração seria cercado na sua família. Perguntou timidamente o preço. Infelizmente, ultrapassava o conteúdo da bolsa destinado a pagar o remédio para o marido. Desconsolada, agradeceu e retirou-se. Mas, já na rua, ouviu o vendedor chamá-la. Dê-me o que puder e leve a estátua. Cheia de emoção, Lúcia deu o preço do remédio e carregou o tesouro. Voltou depressa a Leonardo. Em lugar de remédio, exclamou, Trago-te o Sagrado Coração. Foi uma verdadeira felicidade para o doente, cuja fé iluminava o sofrimento. Mandou colocar a imagem ao pé da cama, Afim de contemplá-la sem cessar. Foi sob o olhar do coração de Jesus, Que exalou o último suspiro a 7 de abril de 1910, Deixando aos seus, nessa estátua duplamente cara, Seguro penhor de proteção. O reverendo Frei Rubio, que o assistira até o fim, Tornou-se conselheiro e amigo da casa enlutada. Josefa ia ser o único apoio da mãe, E seu ofício, o ganha-pão da família. Sua alma vivia, entretanto, do mesmo amor, E o oferecimento de si mesma, repetido todos os dias, Continuava a ser a força e o horizonte de sua vida, Através das sombras deste novo caminho. Já antes da morte do pai, Descobrira-lhe seu segredo, E solicitava-lhe, se em casa, O pai, embora bom cristão, Permitisse-lhe a permissão para entrar no Sagrado Coração. Mas, pela primeira vez, Ouviu-se em casa o pai, Que, embora sim, sendo um bom cristão, Zangar-se com a filha Pepa, E proibir-lhe entrar no convento, E ela, enxugando as lágrimas, Fechar em sua alma o tesouro da vocação. Mais tarde, Vieram-lhe propostas do Carmelo, Onde um religioso da ordem oferecia obter-lhe admissão. Não era seu caminho, Josefa sabia. Recusou com gratidão, E aproveitou a ocasião para repetir a mãe o chamado de Deus. Sem se opor, Lúcia suplicou a filha que não a abandonasse, E pela segunda vez, Josefa esperou. Mas grande foi o sofrimento, Quando a irmã obteve o consentimento materno, E, precedendo a mais velha, Partiu em 1911, Para o noviciado de Chamartim, em Madri. Josefa, Que a tinha formado com a esperança, De lhe passar o encargo da família, Sentiu amargamente essa decepção. Sustentou-a a fé na conduta divina, E sua virtude, já amadurecida, Ajudou-a a esquecer-se de si. A esse respeito, escreve a mesma irmã. Até minha entrada para o noviciado, Éramos inseparáveis. Minha partida foi para ela uma pena, Que minha pouca idade, E o desejo de dar-me a nosso Senhor, Não me permitiram calcular. Mais tarde somente, Compreendi o sacrifício que eu impusera a minha querida irmã. Então, só o pensamento de que os desígnios de Deus, Se tinham assim realizado, Podia consolar-me. Josefa prosseguiu, pois, Sua vida de trabalho, Dedicando-lhe, sem medir, Tempos e fadigas. Tinha esperanças na irmã mais nova, Que deveria também um dia, Ouvir o chamamento divino. Em 1926, Três anos depois da morte de Josefa, De fato, Ângela entrava no Carmelo de Luxes, Onde tomou o nome de Soror Madalena Sofia do Sagrado Coração. Partiria pouco depois para Portugal, Com uma pequena colmeia, Que iria auxiliar a fundação do Carmelo de Coimbra. Deus que conduzia Josefa por vias obscuras, Mais seguras, Ia mais de uma vez ainda desnortear-lhes os passos, Para ensinar-lhe a ciência do abandono, E do sacrifício. Frei Rubio a seguia, Havia 12 anos, E não a abandonava. Em fevereiro de 1912, Achou que chegaram o momento de auxiliá-la, A realizar o seu desejo. Tinha ela então, 22 anos. Orientou-a a escolher as reparadoras, Que conhecia de perto. Josefa, Dócil e simples, Seguiu essa direção, E renunciou ao atrativo, Que a solicitava no fundo da alma, Para o coração de Jesus. Entrou, pois, Nas reparadoras, E entregou-se toda inteira, A vida de postulante. Foi feliz na família religiosa, Cujo espírito amou e apreciou. Reparar pelo coração de Maria, Correspondia bem à aspiração de sua alma. Nenhuma tentação perturbou a paz desses meses, Que deslizaram no meio de humildes trabalhos, E onde sua vida interior desabrochava sem obstáculos. Entretanto, Mesmo através dessa paz, Josefa não cessava de ouvir outro apelo. Dizia mais tarde, Que os sinos vizinhos do sagrado coração, Quando tocavam, Despertavam nela, Cada vez, Outros desejos, Que se esforçava por sacrificar. A própria Santíssima Virgem, Também viria preveni-la, De que não encontrar ainda ali, Lugar de repouso. Encarregada da limpeza de uma sala, Josefa cuidava com amor, De uma grande estátua de Nossa Senhora das Dores, Vestida segundo a moda espanhola. A Virgem trazia nas mãos, Uma coroa de espinhos. Qual não foi o espanto de Josefa, Ao ver um dia, Essa coroa, Toda iluminada por uma luz, Cujo foco não distinguia. Não ousou falar do ocorrido, Mas, Três ou quatro dias seguidos, Conservou a coroa, A claridade. Criando coragem, Então, Subiu até a imagem, E viu um espinho, Todo incandescente, De onde irradiava a luz. Ao mesmo tempo, Vós suavíssima, Dizia-lhe, Leva este espinho, Minha filha, Mais tarde, Jesus te dará outros. Josefa, Destacou o espinho ainda brilhante, E apertando-o ao coração, Respondeu ao presente materno, Com o oferecimento de si mesma, Que não tardaria a realizar-se, Em nova experiência de sofrimento. Seis meses haviam passado, Desde a sua entrada. Aproximava-se a época, Da tomada de hábito. Era, Porém, Dura a ausência, Da irmã mais velha em casa, Onde a pobreza, Continuava grande. A mãe, Recusou consentir. O próprio, Frei Rubio, Aconselhou a volta, De Josefa ao lar. E mais uma vez, Ela se imolou. Saiu dolorosamente do asilo, Onde apenas antegozara a vida religiosa, Que lhe consumia os desejos. Levava o espinho, Cuja claridade se apagara, Mas que se enterrava cada vez mais, Em sua vida. Josefa retomou, Pois, A laboriosa subida, A procura de Deus. E pôs, Corajosamente, De novo, Mãos à obra. De quinze em quinze dias, Ia visitar a irmã noviça em Chamartim, E entretinha-se com ela, Do que lhe ia no coração. Gostava de falar da vida religiosa, Das irmãs coadjutoras do Sagrado Coração, Que sentia cada vez mais corresponder, Única e plenamente, A todas as suas aspirações. Ia também aos colégios do Sagrado Coração de Madri, Por ser encarregada dos uniformes. Mostrava-se como o tipo da operária simples, Modesta e conscienciosa. A religiosa encarregada da rouparia das meninas, Nunca se esqueceu daquela natureza ardente, Indo diretamente ao dever. Graças a sua dedicação, Escreve, Ao seu caráter feliz, Que encontrava sempre o bom lado das coisas. Nunca tive sombra de dificuldade com ela. Mil pequenos serviços prestou-me sua discreta cortesia, Sua habilidade, Sua atividade silenciosa. Era uma alma de fé, E sua devoção à Eucaristia extraordinária. Gostava muito do Sagrado Coração, E dizia-me muitas vezes, Quando entro nesta casa, Sinto-me no meu elemento. Josefa procurava manter a paciência. Essa clientela mundana, Mais de uma vez, Magoou-lhe a consciência tão delicada, E a alma tão pura. Se soubesse, Confiava ela mais tarde a alguém, Quanto sofro quando preciso ceder, E vestir essas pessoas de maneira tão pouco modesta. A vista do mundo, Com as suas exigências, Constrangia-lhe o coração, E fazia-lhe sentir mais dolorosamente, O prolongamento do exílio. Ah! Exclamava ela, Desde a infância, Peço todos os dias ao Sagrado Coração de Jesus, Para ser sua esposa, E agora, Que vejo que é a vida, Suplico-lhe, Que se não puder conceder-me essa graça, Me tire do mundo, Porque minha alma, Já não pode mais nele viver. E de fato, Josefa já não vivia no mundo, Senão de desejos ardentes, Alimentados pela oração. Era o contato do coração divino, Que a oria, Não somente força para si mesma, Mas também bondade, Afeição, E até alegria, Que derramava sobre o caminho do próximo, Guardando em segredo, Sua cruz, E seu espinho. Tinha poucas amigas, Mas arrastava com o exemplo, E mantinha por meio de conselhos, O pequeno grupo de costureiras. Animava-as, Sua alegria comunicativa, Quando uma pequena folga no labor cotidiano, Permitia joviais reuniões. A peregrinação a Ávila, Ou ao Cerro de Los Angeles, Que o fervor de Josefa, E sua animação, Tornavam deliciosos, Deixavam nas almas, Profundo vestígio. Passava o tempo, Entretanto, E Josefa esperava o sinal divino. Pensou em encontrá-lo em 1917, E decidiu-se a pedir admissão, No sagrado coração. Foi aceita com bondade, E a mãe consentiu na partida, Que se marcava para o dia 24 de setembro, Festa de Nossa Senhora das Mercês. Surgiu o dia tão desejado, Mas ai, As lágrimas maternas, Amoleceram o terno coração de Josefa. Hesitou e cedeu diante da dor de sua mãe. Naquela tarde, Ficou vazio seu lugar no noviciado, E ela chorou por muito tempo em segredo, O que chamava a grande fraqueza de sua vida. Ficou chorando por muito tempo em segredo, Aquilo que chamava a grande fraqueza de sua vida. Aquele, porém, Que trabalha na obscuridade, Jesus, E que é a luz, Realizava, Através dessas alternativas dolorosas, O seu plano de amor. Naquele tempo, Via a França, Depois da tormenta, Reflorir a obra do sagrado coração, E atiar-se de novo a chama, Nos braseiros extintos. Em Poitier, O velho mosteiro dos Foilã, Providencialmente conservado Para as filhas de Santa Madalena Sofia, Restituía-lhe seus claustros ainda embalsamados, Pelas recordações da fundadora. Um pequeno noviciado de irmãs coadjutoras, Esboçava-se em projeto. Era aí que o coração de Jesus Marcara, Desde toda a eternidade, O lugar de Josefa. Era para lá que ia conduzir Ela pela mão, Através das últimas tempestades. Estava-se em 1919, Josefa tinha 29 anos, Compreendeu, Por secreto apelo, Que era chegada a hora de Deus, E resolveu solicitar ainda uma vez, A admissão, Que não ousava mais esperar. No dia 27 de julho, Fez humildemente a tentativa, Mas, Escreve em suas notas, A resposta foi negativa. No fundo da alma, Porém, Ouvia a voz de Jesus, Que dizia, Insiste, Confia em mim, Que sou teu Deus. A insistência não venceu a decisão, Que suas hesitações precedentes, Pareciam ter tornado irrevogável. No dia 16 de setembro, Continua ela, Atirei-me aos pés do meu crucifixo, E supliquei-lhe que me recebesse no seu coração, Isto é, Na sociedade do sagrado coração, Ou me tirasse do mundo, Pois parecia-me que já não podia mais sofrer. Então, Creio que ele me mostrou seus pés divinos, Suas mãos divinas, E me disse, Olha as minhas chagas, Beija-as, E dize-me se não pode sofrer mais ainda, Sou eu que te quero para o meu coração. O que se passou em mim, Não posso dizer, Prometi-lhe não viver, Se não para amá-lo e sofrer, Mas sou tão fraca, meu Jesus. Dois meses passaram-se, Ainda em ardentes súplicas, Até o dia 19 de novembro. Nesse dia, Na hora da comunhão, Diz Josefa, Supliquei-lhe por seu sangue e suas chagas, Que me abrisse essa porta da sociedade, Que eu mesma fechara. Abria, meu Jesus, Pois bem sabeis que não peço outra coisa, Se não ser esposa de vosso divino coração. Soar a hora da graça. Nesta manhã, Como de costume, Dirigiu seu sagrado coração Para buscar a costura. Esperavam-na, Chegar a carta de Poitier. Pedia-se para o noviciado apenas fundado, Algumas vocações seguras. Josefa teria coragem de solicitar na França, A tão desejada admissão? Sem hesitar, Respondeu o mais generoso sim, E no mesmo instante escreveu para oferecer-se. Atirei-me de novo, Dizem suas memórias, Aos pés divinos, Que tanta confiança me dão. Com lágrimas a transbordar dos olhos, Mas com mais amor ainda, Ofereci-me para tudo aceitar, E apesar de minha fraqueza, Senti uma força interior, Que não conhecia. A mãe, desolada, Não fez entretanto desta vez, Nenhuma oposição. Deus afastava os obstáculos. Para evitar a dor do adeus, Josefa deixou a casa sem nada dizer, Nem levar coisa alguma. A caridade das madres do sagrado coração, Forneceu-lhe o necessário. Jesus me pegou, Diz ela, Não sei como isto se passou, Mas cheguei a São Sebastião. Não tinha nem dinheiro, nem forças, Amor e nada mais. Creio, Mas estava no sagrado coração. Eu, sempre a mesma, Tão fraca, Mas ele, Sempre me sustentando. O convento do sagrado coração, De São Sebastião, Que a tinha acolhido com tanta caridade, Ia ainda retê-la durante um mês. Agradecida, Procurava tornar-se útil, E vimos lá ajudar, Por todos os lados, No que podia. Entretanto, A lembrança de sua mãe e irmã, Que lhe enviavam cartas pungentes, Transpassava-lhe o coração. Começava também, A medir qual seria a dificuldade, De uma língua que ignorava, O francês. Mas sua vontade estava fixa, No coração, Que a esperava. Que fará sem saber a língua do país? Perguntou-lhe alguém. Deus me conduz, Respondeu simplesmente, Era verdade. Na quarta-feira, 4 de fevereiro de 1920, Deixava para sempre a pátria, Para seguir além das fronteiras, Aquele cujo amor soberano, Tudo pode medir. Meus queridos ouvintes, Aqui termina o primeiro volume, Da vida de Santa Josefa Menendez, Que também contém, As grandes revelações, Do sagrado coração de Jesus, Para ela. No próximo volume, Vamos continuar conhecendo, A vida de Santa Josefa, E também as maravilhosas mensagens, Que o sagrado coração, Nos deu, Por meio dela. Até lá, Se Deus quiser, Salve Maria, Salve o sagrado coração de Jesus, Santa Josefa Menendez, Rogai por nós.